Olá, vamos começar mais um vídeo aqui no youtuber pobre, entrego pra vocês hoje mais um jogo diferente, depois de Tolkien Toe, hoje é o Tolkien Joe, novo jogo de estilo Tolkien Toe, né, bem estranho, que já começa com alguns minigames que você pode estar jogando pra juntar as noelas, obviamente, pra estar jogando no jogo, né, testei aqui, ele é bem travado, bem jogado, como a maioria dos jogos, né, desse estilo, também tem um Tolkien Maria, além do Tolkien Toe, resolvi aqui jogar pra fazer um teste, achei até divertido esse aqui, porque é um pouco difícil, tipo, ele vai planando, ele vai descendo nesse escorregador aí, mas como ele é bem bugado, ele dá uma travada, então é bem impossível jogar esses jogos aqui, estilo Tolkien Joe, Tolkien Toe, tá vendo, e também, descobri também um Tolkien Joe 2, tá, basicamente ele é a mesma coisa, a única diferença é o estilo de câmera, que você joga a tela em pé, e também, também, mais minigames, tá, minigames diferentes, dentro do jogo, você pode estar jogando aí pra juntar as moedas e tá jogando no jogo, mostrar pra você a gameplay aqui desses minigames, já trouxe jogos parecidos com este, tá, no canal, basicamente você tem que correr e se esconder da pessoa que vai te procurar, ele prende uma espécie de gaiola, e você pode estar liberando a galera que tá na gaiola, aqui ó, por exemplo, você chega ali perto, pegar as moedinhas aqui primeiro, e aí você pode estar liberando ali, a galera da jaula, e eles vão tentar se esconder, tá vendo, bem interessante, tem um tempinho, um link me acabando, pra você poder ganhar na partida, e ganhar as moedas, por enquanto eu peguei 49, e birei mais um aqui, e ganha o jogo, exatamente isso, ah, aqui você pode também dar um banho nele, tá vendo, dar um banho pro personagem, aí, dando um banho, dando bem, o índice de jogos é que ele tem muita propaganda, então, um spam de propaganda, é quase impossível jogar o jogo, mas tirando isso, você pode estar testando aí, que é uma nova versão de Token Joe, Token Tal, e Token Maria, não tem muito o que falar desse jogo, mas é isso, espero que vocês tenham gostado de gameplay de hoje, curta, ative o sininho, compartilhe nos grupos e redes sociais pra gente bater 5 mil, até a próxima, e tchau! Tchau! Tchau!